Encontramos algo grande aí, debaixo de uma frecha você ainda encontra... Jinho, cobra! Cobra em cima da árvore ali, ó! Algo estranho aqui, ó! Aí, pessoal, dá uma olhada nas pirambeiras que nós estamos descendo aí. A gente enfrenta cada perigo aí, ó! Chamaram nós pra investigar aí umas marcações que tem numa pedra. Falam aí que é uma antiga mineradora, esmeralda. Deseja boa sorte pra nós, pessoal. Olha aqui, ó! É um lugar perigoso lá, tem muito bicho, muita aranha, muita cobra. Vamos com o Charlinho aí, né, Charlinho? É um lugar perigoso aqui, né? O local aqui é perigoso, mas temos que enfrentar pela aventura aí. É essa aí, a delada? O Sr. Fábio aí ali. Comprou aqui recentemente, então. E sem contar aí as assombrações que aparecem aí, né? Então pode ser que tenha alguma coisa, né? Ela tem umas marcações de corte de pedra mesmo. E aqui ela tem uns desenhos também, né? Vamos fazer uma investigação aqui pra ver o que que tem aí nesse local. Aí o pai dele disse que vê aí vultos da janela da casa. Diz que de lá ele escuta aqui uns passos, uns vultos andando aqui. Vamos ver se a gente desvenda algum mistério desse local aí. Vamos lá! Ginho, cobra! Cobra em cima da árvore ali, ó! Ia dar o bote de nós, hein? Eu não sei se ela é venenosa. Que cobra que é essa daí? Tem que tomar cuidado de onde tem uma, tem três. Vem com o Charlinho gravando aqui, ó. E é uma cobra mesmo, gente. E olha o tamanho dela. Olha o tamanho da cobra, gente. Essa aí das grandes, hein? E a gente ia passar embaixo dela, pessoal. É um perigo isso daí, hein? Por sorte nossa, ela tá indo embora. A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, né? Ela tem que continuar o caminho dela aí. Cara, que cobrona, hein? Deixa ela aí. Fazer aqui em volta da pedra aqui que é melhor. Onde tem as marcações aí, deixa aquela cobra quietinha lá, gente. Mas eu acho que não é cobra venenosa. Do lado de lá, a gente passou o aparelho, não deu nada. Bateu um sinal forte. Olha aí, ó. Acho que é aqui que ele falou que tem as marcações. Tem várias marcações. Fiquei os comentários, eu não sei. Parece uma âncora. Parece uma flecha. Mas é uma marcação, ué. Tem um sinal forte aqui, vamos escavar aí. Com cuidado. Agora, tudo que eu vejo, agora parece que eu tô vendo uma cobra na minha frente. Ó. Acho que não é cobra, mas é piolho de cobra. Deixa o negócio aqui agora há pouco, gente. Agora a gente tá com medo. Agora, tudo que a gente mexe agora, acha que é uma cobra, mas... O sinal continua aqui embaixo. Ó, saiu aqui. O sinal continua lá. Aí, pessoal, tem um sinalzinho, ela continua lá. Vou pegar o pin-ponder aqui. Tá no módulo vibração. Ó. Esse aqui é piolho de cobra. Eu, quem na minha região aqui, conheço por piolho de cobra, né? Não sei vocês aí. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tem algo aqui, gente. E lá continua o sinal. Acho que é uma imagem sagrada aí, ó. Pode ser coisa que é meio misturado. Bate um sinal forte, bate um sinal... ...cerroso aqui embaixo. Pedra. As pedras bonitas, verdes aí, ó. Vou lavar depois. Bem bonitas essas pedras aí. Ó, pega um sinal bom e pega um sinal misturado, ferroso também. Olha aí. Opa. Um pedaço de arame aqui, ó Mas não é isso não, olha lá, pessoal Batindo um pedaço de arame aqui E lá embaixo tem coisa, olha Olha aí, ó Tem coisa grande aqui Olha aí, pessoal Mistério aí, hein Debaixo de uma flecha você ainda encontra Algo estranho aqui, ó Olha a careca do Jim como é que tá Suando já Cansei Mas é algo grande, pessoal Dá uma olhada ali, ó É algo grande aqui Ó É uma lata bem grande mesmo Tomou um ar aqui e já voltamos lá Não é fácil, gente O Jim da céu tá Tá velho Não tá aguentando mais Olha aí, ó Quer dar honra lá, Charlinho? Escavar um pouco? Opa, pode deixar com nós aqui, então Segura a câmera aí O Jim, o Jim, o coração do Jim acelerou Não tô conseguiu Não tô conseguindo tirar a lata ali Olha lá Algo grande, né? Algo grande, hein? Olha o tamanho disso aqui Será que já mexe? Aliviar a pressão primeiro Opa E aí, pessoal Encontramos algo grande aí Charlinho tá Ajudando A gente vai acelerar um pouco Essas imagens aí Pra não enrolar muito vocês A gente vai acelerar um pouco É grande e pesado, gente Olha aqui Olha o tamanho do buraco lá, gente Dá uma olhada no tamanho Do buraco que ficou Deu trabalho, graças a ajuda do Charlinho aí Tiramos, olha aqui, ó É uma lata, gente Cheia de coisa aqui, ó Travada aqui dentro Olha aí, ó Dá uma olhada aí, ó Encontramos um tesouro aí, pessoal Vou colocar aqui em cima da pedra, aqui, ó Mostra aqui Cheio de coisa aqui dentro Pedras preciosas Uma lata Cheia de pedra, gente Olha, tem pedra aqui de tudo quanto é jeito Esmeralda Essa aqui é bonita, hein Uma pedra de esmeralda valiosíssima Essa daqui, ó Olha só que nós encontramos aqui, gente Um tesouro aí, ó De pedras E olha aqui dentro, ó Estátua Toda esculpida Em pedra de esmeralda, gente Olha, isso aqui é tudo esmeralda, olha Eu acho que é esmeralda mesmo Esse juizinho tá certo Ó, pode ver que o joelho dela tá meio quebradinho aqui, ó O joelho Ela é toda esculpida Na esmeralda, gente Dá uma olhada nisso aqui Não enrolar muito, não Vamos mostrar aqui, ó Vamos colocar ela aqui em cima do buraco Tá caindo ali, tá escorregando E aqui, gente, ó Mais material aqui Uma cinta, né Uma cinta feita com material de prata Olha aqui, ó Pode ver que é tudo Isso aqui é prata, gente, olha É uma cinta aí de algum peão Alguma coisa aí Mas ela é toda feita em prata Os detalhes dela é tudo em prata E aqui dentro, olha Mais uma estátua Também esculpida Aí na esmeralda, ó Isso aqui é algo valiosíssimo Que a gente achou, hein, gente, ó Dá uma olhada nisso aqui Ó, pode ver bem de pertinho aí, ó Ela é toda esculpida na esmeralda Então tem algo aí, ó E... Olha que estranho, gente Tá até suada Gente do céu Que coisa que a gente encontrou Não sei se é... Olha só o rosto aqui, ó Tudo isso aqui é esmeralda Pode ver pelas costas Tudo verde, hein Tudo esculpido em esmeralda Encontramos algo valiosíssimo aqui, gente Vamos colocar aqui, senão vai cair Ó E aqui, ó Dentro do tambor Mais uma pedra Também Vou dar uma limpada aqui, ó Uma pedra Cheia de pepita de ouro Dentro da pedra, olha E não é qualquer pedra, não Pode ver a pedra aqui Que também que ela é... Pode ser uma esmeralda Não sei que pedra que é essa Dá uma olhadinha aqui na pedra Pra vocês verem, ó Olha aí, gente, ó Aqui mais pedras Só pedras mesmo E mais uma pedra brilhante aqui, ó Dá uma olhada nisso aqui Algo valiosíssimo aqui Fique aí no comentário Se alguém sabe que pedra que é essa aqui Vamos passar um aparelhinho Pra ver se tem mais alguma coisa ali Mas encontramos aí um... Um grande tesouro aí, gente Em pedras esmeraldas Sem contar essas pedras aqui, né Isso aqui é algo... Valiosíssimo essas pedras aqui, ó Isso aqui deve ter um valor muito... Volta isso aqui, ó Isso aqui é uma pedra raríssima Que a gente encontrou aí Que tesouro Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo Aí, pessoal Mais nada aqui dentro, olha Aí, ó Tá aí Fique imaginando Será que a cobra escondia algum tesouro aí? Quem sabe Existe tanto mistério, né, gente? Existe tanto mistério nesse mundo aí, né? Sabendo se a cobra não era guardiã daqui do local Confesso que eu tô cansado Mais um resgate aí, ó Valiosíssimo Raríssimo, né? Não é nosso Vamos entregar aí E vamos dar no pé Que a nossa missão tá cumprida Valeu, pessoal E aí